Um cearense de 30 anos, sem antecedentes criminais, foi preso no bairro Mondubim, aqui em Fortaleza, por apologia ao narcisismo. É isso mesmo. Segundo a Polícia Civil, o homem mantinha contato com pessoas de outros estados, também envolvidas com discurso de ódio. Mas o que está por trás de grupos narcisistas que tentam se infiltrar aqui no Estado? Segundo especialistas, esse tipo de crime acende um alerta e merece total atenção das autoridades. Ricardo Lima traz detalhes pra gente. Agora. André Ramos Marques, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado por determinação da Justiça do Rio Grande do Sul, por crimes de associação criminosa, corrupção de menores e por fabricação e divulgação de símbolos do nazismo. O cearense mantinha contato com pessoas de outros estados, também envolvidas com discurso de ódio e apologia ao nazismo. O que é esse tipo de crime e quais as penas são aplicadas para esse tipo de delito? Pois não. Desde 89, no Brasil, surgiu no ordenamento jurídico a lei 7.716, né, no governo Sarney. Ela sofreu algumas alterações e ela já previa naquele tempo, no início da década de 90, que é crime de preconceito, né, com a pena de um a três anos, a discriminação, a raça, etnia, religião, origem estrangeira. Em 97, houve uma adaptação da lei para incluir o aspecto de você propagar, né, mensagens nazistas, neonazistas, defender símbolos, emblemas, ornamentos e aí a pena passou a ser considerada de dois a cinco anos e mais recentemente, em 2023, houve uma atualização da legislação para que aquelas pessoas que distribuam, disseminem a ideologia neonazista nas redes sociais, na internet, em blogs e etc., se valendo desse mecanismo, a pena também é de dois a cinco anos e multa, podendo importar, portanto, em prisão flagrante, até porque a pena máxima já é de cinco anos. As investigações concluíram que o cearense preso no bairro Mondubim, aqui em Fortaleza, é, até o momento, o único no estado ligado diretamente ao grupo que faz apologia ao nazismo aqui no Brasil. A célula criminosa tem integrantes nos estados do sul, sudeste e centro-oeste do país. O caso não está entre os crimes mais comuns praticados no estado. Ainda assim, o sociólogo Tiago Vasconcelos afirma que merece atenção das autoridades. O surgimento, né, desse caso faz a gente acender um alerta para um histórico de acontecimentos aqui no Brasil que vão, primeiro, a gente pode dizer, remontar ao período dos anos 80 e 90, né, em que o neonazismo era algo de marginalizados, era algo de gangue de rua, mas hoje a internet serviu para conseguir fazer com que esses grupos se conectem e eles consigam divulgar manifestos de terroristas internacionais, tutoriais de fabricação de armas, mesmo formar um mercado editorial, né, por meio da própria internet, suas subcomunidades. Alguns aspectos ligados à mudança de comportamento da sociedade, motivado inclusive pelo período de pandemia, é, segundo o professor, um dos fatores para o crescimento de células nazistas, não somente nos estados mais distantes. A gente tem um contexto pós-pandemia, em especial, em que houve também um isolamento dos adolescentes em internet, da juventude em geral também, que é preciso entender como é que se houve ou não uma adesão maior aos temas desses grupos, que envolvem a ideia de ser ameaçado pelo direito de mulheres, de homossexuais, de negros, né, e com isso a ideia de você agir de modo a exterminar, de modo a violentar, para mostrar que a igualdade social e a democracia são um problema. Há um levantamento feito de que existem mais de 300 células ou agrupamentos de neonazistas no país como um todo. Então é preciso investigar se existe uma célula aqui ou não, né, até para estancar o processo, para parar o processo e poder, então, monitorar melhor esse processo todo. No caso específico do cearense, apesar de considerado um crime grave, o advogado Leandro Vasques acredita que ele não será mantido preso por muito tempo. Por ser primário, né, pelo crime não ter um impacto de lesividade social consideravelmente grande, porque não foi praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, mas é importante destacar que um crime como esse, né, de defender o neonazismo, é um crime considerado inafiançável e imprescritível pela própria Constituição Federal do Brasil.